Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito bem-vindo ao nosso canal, tá certo? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, né? E a Maria José Gino Cruz da Silva, ex-cunhada da mãe de Vanderlei, postou outro vídeo aqui e a gente vai reagir, tá certo? Vamos acompanhar aí o vídeo, vamos lá. Vou posicionar aqui, vamos lá. Ela acabou de postar. Como eu tenho que mostrar a data de tudo, né? E os vídeos que foram feitos tudo, então tá aqui, olha. Tá vendo aqui? A data 30 de 1 de 2020. Tá vendo aqui? 30 de 1 de 2020. Certo? Quando a senhora apareceu desse jeito aqui, tá certo? Que a senhora está. Agora eu vou mostrar como é que a senhora está. Vamos continuar. Veja. Ai, ai, não é nem preciso fazer tão grande, viu? Porque, olha só. Olha só. A irmã sumi e uma pessoa apareceu dessa maneira, hein? Olha só. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A mão dessa mulher, pessoal. Olha isso aqui. Um dia a senhora vai explicar, viu? Um dia a senhora vai explicar. Aonde foi que a senhora estava? Viu? Aonde foi que a senhora estava? A senhora estava? Porque isso aqui a senhora não vai me dizer. Entendeu? Que quem tem amor pela senhora fez uma coisa dessa, não. Viu? Realmente, amiga. Não nega. Realmente não nega. Tá aqui, amiga. Tá aqui. Tá aí ela mostrando as imagens, né? Ela acabou de postar esse vídeo. Vídeo novo da Maria José Dino Cruz e da Silva. Canal Flow e Miriam. Tá aí ela mostrando as imagens. Tá certo? Vamos acompanhar. O que você teria? Não, não entendi. Fica fora de verdade. Não entendi. Espírito direito. Ah, cê do favor. Tu lembra uma vez que eu tenho uma ação do homem, meu senhor? Porque ele bebeu. Eu não. Eu falei pra você. Hum? A massa da rapataz. Você também fala? Tu lembra quando eu falei aqui? A massa da rapataz. Mas firmou a família. A massa. Firmou a família. Irmã? Agora, por que que a Lohane me falou tanta coisa com a mãe dela? Não sei. Por quê? A Lohane deve saber. Quem tem a massa contra a gente? Ela que levou meu filho pra beber e deu o ar no pé. Deixou ele deitado ali e dançou. Tá ótimo. Ali. Aí a premisa viu e veio me falar. E eu achava que era comigo. Nunca pensei que era. Mas quer falar que ela era que isso não ia lhe ajudar a droga? Não, porque falou foi a Cílva. Como é que a Cílva sabia disso? Isso não ia lhe ajudar a droga? É isso que falou? Não, porque foi... E eu tenho isso. Eu sou até o meu Deus. Eu não kann juro. Até agora, eu vou passar por ter aqui. Estranho, senhora. Não é estranho. É. Minha abençoe, São Paulo, isso. Não sei nada, você está lá, ele abençoe o sinal. Hoje tem confiação, hein? Não vai voltar para a crescita. 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 É esse que você descobriu no seu pai, não, não. É esse que você descobriu no seu pai, não, não. É esse que você descobriu no seu pai, não, não. Eu não descobri. A Cida falou para mim. Aí foi partendo, partendo. Mas a Cida confiaram? Não. A Cida não sabia dessas coisas. Então era com a cara? Não, tem consciência. Tem consciência. Uma coisa está valendo com a outra. Você não sabe do passado. Não sei, não é? Não sei. Não sei. Você tem que ver o futuro para quem é de passado. É a sua vida para quem esquece de passado. É que você está tão preocupado com o passado, 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 que você está deixando de ver o presente e o futuro. Você quer descobrir o porquê dos passados? Que passou, passou, não volta, não. É, mas as consequências do passado. Está me trazendo até hoje. Mas você pode mudar mais agora. Não. Mas agora. Está aí, está mostrando aí as fotos, né? A escunhada da Manny Wanderlei. Está vendo aí as imagens. Ela acabou de postar esse vídeo. É vídeo novo. Escrevendo mensagens. E ela mostrando aí o dedo, né? Mostrando aqui as fotos, que nem vocês podem ver, né? Até agora, a justiça conversa. Como é a conversa, senhora repórter? O que foi que a senhora acabou de falar aí agora? Será que eu escutei bem? Vamos escutar mais uma vez. Espera aí. Como? É o quê? O que foi que Dona Marcia fez? Como? Vamos escutar mais uma vez. Espera aí. Para a família. Isso torna ainda mais dificultoso. Porque a Márcia chegou a vir no local antes. Ela chegou a ver esse vinho antes. A família tinha reuniões mesmo. O sinal do celular do Wanderlei emitir aqui, as vezes a polícia fazer essa revelação para a família. E também, na investigação, a família já desconfiou. Interessante. Então, quer dizer que se concreta realmente o que a TV mesma mostrou, né? Então, quer dizer que a caminhoneta da senhora Dona Marcia, verdadeiramente, já estava suja de barro. Está aí, né? Essa mulher, né? Ela sabe de alguma coisa. Essa ex-cunhada da mãe do Wanderlei. Por que que a polícia não enquadra e não faz ela falar toda a verdade, né? Aqui. Vamos escutar. Vamos escutar. Não vai poder negar. De maneira nenhuma. Não vão poder negar. Aqui. 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 O que que ela quer dizer com isso, né? Aqui. Aqui. Fala aqui. 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 Ela mostra. Pega essa caneta e fica mostrando aí a Márcia Ferrari, né? Desculpa aí, pessoal. Eu me alterar, viu? Quando eu realmente chego a fazer esses filmes. Desculpa aí o meu modo de falar, a minha alteração. Não. Mas, realmente. Eu não posso, é... Eu não posso, é... Eu não posso, é... Deixar. Isso realmente, é... Não posso deixar isso realmente passar assim, realmente em branco, não. Elas estão cicatrizadas, totalmente arrasadas, com cabelos arrancados. É... Cicatrizes, tá aqui nos dedos, nas unhas e na cara. Não nega. Vou voltar, que é para que nós possamos escutar elas realmente, é... Falando, é... Realmente o que elas acham e a irmã se lembrar e sentir um remócio emocional. Vamos continuar. É... Voltar, falar, não. Isso, não. No meu ver. Tentou falar com ela, minha tia é muito tinosa. Ela não ia deixar barato, ela ia descobrir. Então, ela deve ter ido para cima dele e ter falado, não é isso, sim, você tá... Eu imagino que seja isso. E aí, foi onde tudo aconteceu. Eu creio que foi isso. Então, mas assim... Calma, dona Márcia. Calma, minha amiga. Calma que isso vai terminar logo, tá? E aí, foi onde tudo aconteceu. Calma. Poxa... Se sente impotente, né? Não consigo fazer nada mais para tentar utilizar esse sofrimento de vocês. É... Vocês acham que quando ele percebe que ele tá indo, que ela tá atrás dele, ele começa a mudar o caminho de propósito para levá-la de volta até o hotel? Sim, Bate. É isso que eu entendo. E aí, por conta dessa discussão... Se essa Maria Jean Cruz da Silva sabe das coisas, por que a polícia ainda não investigou ela? Porque não levou para a cadeia, não levou para o Chirindró, né? Intimar ela, né? E falar o que ela fala nesses vídeos que eu já postei várias vezes aqui no canadinho Maraújo. Vamos ver. Ela se lembra perfeitamente de tudo. Vejam vocês. Ela se lembra de tudo. Vejam vocês. Vejam vocês. Aproveitando e vendo as cicatrizes nela. Viu? Um a mais do terceiro de aumentar, né? Interessante. 24 de 12, 2.719. 19 e 20. Vendo aqui? Aqui, ó. Aqui tem algum significado? Aqui tem alguma coisa que diz que aqui foi de noite? Não. Quem fez isso aqui? O autista que fez isso aqui é profissional. Vendo aqui. 24 de 12, 2.119. 7 e 20. Lucilene saiu de 6 e meia. Então ela ficou, é uma hora onde ela ficou? Com quem ela estava depois que saiu do motel? Hum? Com quem? Ora. E uma aqui a mais não nega, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Vendo aqui. Vejam vocês. Interessante. Aqui, ó. 24 de 12, 2.119. Eu não sei porque a polícia ainda não intimou essa mulher, né? Maria José Dino Trousa da Silva, ex-cunhela da mãe do Vanderlei, né? Que era para ser interrogada, para ser investigada, né? E falar o tanto dessas coisas que ela sabe sobre este caso da Lucilene. Vamos acompanhar. Ela vem daqui do motel, vem andando para cá, né? Aqui o aldista não teve o que fazer. Escureceu aqui e colocou aqui, ó. 24 de 12, 2.119. Muito interessante. Um a mais. Estão vendo aqui? Aqui. 2, 11. Isso significa 11. Estão vendo aqui? Estão vendo? 24 de 12, 2.119. Aqui. Querem enganar. Quem vai enganar? Nem sei a quem, viu? Tá aí. A ex-cunhela da mãe do Vanderlei acaba falando tudo, revelando tudo, né? Não sei porque a polícia ainda não intimou, né? Essa Maria José Dino Cruz e da Silva. Ela sabe de muitas coisas aí. Se apertar ela e falar, ela vai abrir o jogo e abrir o bico. Tá certo? Galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Deixar seu like. Apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo. Depois voltamos com mais vídeos, tá certo? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Olá a todos do canal. Adriano Araújo, tá certo? Galera, para vocês que quiserem dar um talento no seu cabelo, assim, deixar igual o meu assim, ó. Top de linha. Eu vou deixar o contato no final desse vídeo do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vou deixar aí o telefone e o endereço certinho para vocês entrarem em contato aqui no Grajaú, tá certo? Para vocês aí dar um talento no seu cabelo e deixar assim igual o meu. Vou deixar aí a foto do cartãozinho do meu amigo Natan Cabeleireiro, tá certo? Vá lá, dê o seu talento, tá certo? Seu cabelo, cortar cabelo, tá certo? Enfim, ele vai deixar você no grau, vai deixar bonitão assim igual Adriano Araújo, Natan Cabeleireiro, tá certo? Tá bom? Valeu, aquele abraço. Tá aí galera, o contato do meu amigo Natan Chalhon Cabeleireiro.